Olá, meu nome é Júlia Rosendo, sou uma aluna do terceiro ano do ensino médio e irei apresentar esse trabalho, que consiste em um relato trigonométrico à trigonometria aplicada em suas metodologias. Para começar, nada mais justo que denominar os autores desse caro trabalho além de mim. Temos o professor de matemática, a Marilda Parecido dos Santos, e também a minha parceira de estudos, a Kizia Mendonça. Durante as pesquisas em grupo e um estudo abrangente sobre os temas propostos, escolhemos a trigonometria, pois além de estar vinculada fortemente no nosso cotidiano, ela é essencial em muitos aspectos, principalmente para físicos, engenheiros, profissionais da ciência e da computação e para muitos cientistas. No entanto, o desenvolvimento no ensino médio também é fulcral, pois ela está presente em situações variadas no cotidiano e de fácil entendimento. De todos os conteúdos trabalhados nos anos sinais do ensino fundamental e no ensino médio, a trigonometria sempre causa um desconforto no que se refere à sua aprendizagem, e eu sou a experiência viva disso. Mas, enfim, de um modo geral, é essencial desenvolver atividades para envolver os alunos na construção dos conceitos trigonométricos. A partir da teoria construída e trabalhada em sala de aula, a consolidação dos conceitos pode ocorrer por meio de experimentos planejados que podem contar com o uso de diversos instrumentos pedagógicos. Sabemos que metodologias de ensino vêm sendo aplicadas constantemente em sala de aula para facilitar o aprendizado e a compreensão dos alunos em relação a diversos temas. Muitos professores optam por jogos, debates, mapas mentais e principalmente a música, na qual faz o nosso cérebro, de maneira cognitiva, apreciar e entender o conteúdo e decorá-lo na mente através do mesmo. Segundo o coordenador e professor do curso de licenciatura de música na UNOeste, Walter Twervesen, ressalta que tanto a música quanto a linguagem transmite mensagens por meio de um sistema de signos, que possui suas regras gramaticais. Para ele, o aprendizado da música ou de um instrumento musical ajuda no desenvolvimento cognitivo, sobretudo nos aspectos semânticos e nos sistemas de memória. Destaque ainda que esta arte pode auxiliar na manutenção da memória, concentração, além de facilitar a percepção auditiva, atenção, repetição e estimular a memória imediata e implícita, o raciocínio abstrato, a imaginação e a criatividade. Assim, resolvemos testar a eficácia desta metodologia através de uma paródia escolhida e um teste avaliativo aplicado posteriormente. A paródia que escolhemos foi a do professor Vavá, que é professor de matemática há mais de 24 anos em cursos pré-enem pré-vestibulares. A paródia se chama Canto Trigonometriense. Se vocês pesquisarem aqui mesmo no YouTube, vocês encontram a canção. Mas como vocês podem ver nos slides, ela consiste nesses versos. Além da paródia, escolhemos esta tabela para auxiliar o processo de aprendizado. A aplicação do teste se deu através da separação da sala em dois grandes grupos. O primeiro grupo não escutou a paródia e nem viu a tabela. Eles só fizeram o teste com o conteúdo explicado em aulas anteriores, diferente do segundo grupo, que escutou a paródia e teve acesso à tabela. Aplicando os testes, concluímos os seguintes aspectos. Alunos do primeiro grupo obtiveram uma porcentagem menor de acertos. Alunos do segundo grupo resolveram as questões de maneira simples e objetiva, ao contrário dos alunos do primeiro grupo. Além da trigonometria, algo que incidiu para que os alunos errassem em ambos os grupos foi a interpretação de texto. E a paródia teve, sim, um resultado eficaz. Após a conclusão e a experiência vivida através desse relato trigonométrico, eu encerro essa apresentação citando a frase de Nelson Mandela. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Obrigada por assistir!